Fala, galera! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Flamir Papo de Arte! Pois é, pessoal! Dando sequência a uma série de vídeos sobre os incríveis desenhistas dos super-heróis, hoje a gente simplesmente vai falar dele! O Homem-Aranha! Exatamente, o Homem-Aranha! O meu super-herói favorito! Você vai pensar, você tinha dito que o Batman era? Não, Batman e o Homem-Aranha, eu diria para vocês que são os meus favoritos! E se formos fazer uma avaliação dos dois, eu diria para você que eu tenho minhas dúvidas, não tenho minhas dúvidas, mas o Homem-Aranha foi algo realmente muito incrível! Antes de falarmos desse super-herói que tanto fascinou geração em geração, eu queria mandar aqui um abraço para a galera da Bem Mais TV, que está me assistindo, no canal 26 em Petrópolis, canal 26 TV era aberta, também em Petrópolis, do canal 71, da Tech Table, também em Petrópolis! Um grande abraço, evidentemente, para a galera da Baixada Fluminense! Valeu, pessoal! Para aqueles também que estão me assistindo online pelo site www.bemmaistv.com.br, vai aqui, meu grande abraço, meu carinho, meu muito obrigado! Ok, pessoal? Eu quero também aproveitar e dizer para você o seguinte, caso você deseja expor, colocar a sua marca, a sua propaganda aqui na Bem Mais TV, ou durante o espaço do Flamir Papo de Arte, fique à vontade, estou colocando aí um banner para você dar uma conferida, entrar em contato com a turma da Bem Mais TV, ou também, caso você queira mandar um e-mail, temos uma outra opção de e-mail, que é o pauloleonel.franco.br arroba bemmastv.com.br Valeu, galera! Homem-Aranha! Pois é, eu me sinto desafiado para falar dessa figura, me sinto à vontade também para falar, porque é aquela coisa de infância, né? Aquela coisa de moleque, do lendário Homem-Aranha, um dos super-heróis mais populares, mais famosos, mais marcantes, mais emblemáticos de todos os tempos. Pelo menos para mim, que durante toda a minha infância, vivia desenhando esse super-herói, e até hoje, de vez em quando, a gente dá uns traços, afinal de contas, quem nunca gostou desse super-herói abusado, desse menino intrépito, cheio de crises existenciais, é algo muito característico da adolescência, né? E o Homem-Aranha, como falei, é o meu super-herói favorito, é aquele moleque que voava pelos prédios de Nova York, quer dizer, a gente fala Nova York assim, mas quando a gente é pequeno, a gente não está nem aí para aquele negócio de Nova York, mas aquele super-herói, com aquela teia, flutuava pelos prédios, era algo que simplesmente fascinava todos nós. E vou logo direto aqui ao assunto, viu? Quem, de fato, vou repetir essa pergunta, quem, de fato, não gosta do Homem-Aranha? Olha, vou falar agora pra você, viu? Você pode ter as suas implicâncias com relação a alguns super-heróis, mas, especificamente, em relação ao Homem-Aranha, eu acho que você deve abrir uma exceção, eu acho que você não tem nenhuma implicância, porque não tem quem não goste dessa figura, cheio de complexos, cheio de manias, tímido, mas um super-herói que fascina crianças, que fascina marmanjos, e durante décadas, décadas, tem sido assim na vida da gente, na vida de muitas. O Homem-Aranha, ele foi criado pelo Stan Lee e desenhado pelo Steve Dickel, em 1962. A sua primeira aparição foi na Amazing Fantasy, uma antologia de histórias de quadrinhos publicada pela Marvel Comics, entre 1961 e 1962. E eles retomaram essas publicações no ano de 1995 e nos anos 2000. E como eu falei aqui sobre Homem-Aranha e os super-heróis, evidentemente eu falo da idealização, da criação desses personagens, desses super-heróis. E o Stan Lee foi o cara que idealizou o Homem-Aranha, que criou esse super-herói. O nome dele, na realidade, é Stanley Martin Lieber. Conhecido, como falei, como Stan Lee. Ele nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de dezembro de 1922, e veio a falecer agora, recentemente, no dia 12 de novembro de 2018. Foi algo que, de certa forma, para aqueles que amam o quadrinho, para aqueles que são apaixonados por super-heróis, de fato, ficaram tristes e, ao mesmo tempo, gratos por tudo que o Stan Lee produziu, idealizou e fez. Ele também foi um escritor, ele foi editor-chefe, publicitário, produtor, diretor e presidente da Marvel Comics. O Stan Lee iniciou a sua carreira no mundo dos quadrinhos, em 1939. Aos 17 anos, moleque, adolescente, começou a atuar como assistente da Time Lee Comics, uma editora que deu origem lá na frente, na Marvel Comics, na década de 60. A sua primeira grande oportunidade aconteceu na edição de número 3 no Capitão América, onde ele escreveu duas páginas de histórias e quadrinhos. Depois, ele foi promovido de assistente para escritor de histórias e quadrinhos. Mais tarde, tornou-se editor com maior autonomia para criar, para lançar revistas de histórias e quadrinhos dos mais variados gêneros. Velho Oeste, terror, ficção e por aí vai. O Stan Lee também foi ator norte-americano. É incrível isso. O Stan Lee foi ator norte-americano. Aliás, me vem à memória aqui as aparições do Stan Lee nos filmes da Marvel. Era muito curioso a gente ir para o cinema e sempre via aquele velhinho numa cena e numa outra. Começou lá em 1989, no julgamento do incrível Hulk. E a última aparição do Stan Lee, isso me fala a memória, foi justamente nos Vingadores Ultimato, lançado em 2019, gravado em 2018 e lançado em 2019. Uma coisa muito interessante nessa aparição dele nos Vingadores, a produção, a equipe de efeitos especiais conseguiu rejuvenescer o Stan Lee, porque o filme passa pelos anos 70 e puseram ali um bigode nele, um cabelo maior e tal, e ele dentro do carro ele passa por um exército e fala, faz a ONU, faça a guerra. Mais ou menos assim, foi uma cena interessante que eu achei e que vale a pena deixar aqui registrado. Segundo Stan Lee, o editor Mark Goldman não tinha gostado da história que o Stan Lee contou para ele. Ele falou que foi uma das piores histórias que ele já tinha ouvido e acrescentou, dizendo para o Stan Lee, porque o Stan Lee falou do Homem-Aranha, falou da ideia que ele teve, que ele viu uma aranha subindo pela parede, aí ele desenvolveu aquela ideia. Eu estava tentando pensar num novo poder e vi uma mosca rastejando na parede e pensei que seria legal ter um personagem que pudesse escalar muros. E aquele personagem, aquele super-herói e o editor, o Goldman, disse, cara, ali que tem sido a pior história, o pessoal, rapaz, detesta a aranha, o Stan, pelo amor de Deus, você não conhece super-heróis? Super-heróis tem poderes, super-heróis não tem problemas, não tem essas coisas. E o Stan Lee estava vindo na contramão, começando a criar personagens, super-heróis cheios de problemas, cheios de ciúmes, cheios de coisinhas. E achei isso muito curioso. Então, o Goldman, lá na frente, ele até aceitou a publicação do Homem-Aranha. Afinal de contas, ele tinha uma revista, a Maze Fantasy, que já estava praticamente acabando. era uma das últimas edições, não a última edição da Maze Fantasy, né? Então, foi quando ele permitiu a publicação do Homem-Aranha e o Stan Lee publicou, saiu na capa do Homem-Aranha e, adivinha vocês, salvou a Maze Fantasy, né? Foi um sucesso essa revista. E eu diria uma coisa para vocês, que duas coisas básicas eu penso que levaram o Stan Lee a insistir nos personagens. Claro, era uma coisa que ele tinha que não saía da cabeça dele, mas duas coisas básicas moveram o Stan a criar o Homem-Aranha da sequência dos personagens junto com Steven Deacon e tanto que ele aconteceu e é o que é hoje. Eu vou dizer os dois motivos básicos. O primeiro motivo básico é que a juventude da época da década de 60 ela vivia um espírito de rebeldia e parece que o Homem-Aranha atendia a essa expectativa. E o segundo motivo básico que fez o Stan Lee dar sequência nesse personagem, nesse super-herói foi pelo fato de que a DC Comics tinha lançado, né? Estava bombando com a Liga da Justiça. Então, quer dizer, claro, o Quarteto Fantástico foi um sucesso, estava acontecendo, mas o Goldmann queria mais o personagem para que a coisa continuasse naquele pique já que a DC estava com a Liga da Justiça vendendo exemplares e exemplares e exemplares. Então, eu acho que diria que foram basicamente dois motivos. Eu assisti um documentário e que me chamou muita atenção uma frase que vi. Peter Park não virou Homem-Aranha quando foi mordido por uma aranha radioativa. Ele virou Homem-Aranha quando se deu conta de que não conseguiu impedir que o tio dele fosse morto. E foi a culpa que o transformou num super-herói. Bem, galera, basicamente isso sobre Homem-Aranha, sobre a história, sobre Stan Lee. e agora eu quero trazer pra vocês os incríveis ilustradores, os desenhistas que mandaram ver. Claro que foi difícil, né? Porque tem muita gente desde o Homem-Aranha. Mas, meu Deus do céu, na minha pesquisa aqui, de conteúdo, é muita gente. E se eu fosse colocar todos aqui, realmente o vídeo vai ficar um pouco grande. então eu prefiro colocar apenas dez. Separei dez autores que me chamaram a atenção e que merecem aqui o registro. Ok? Vamos lá? Eu vou começar aqui, galera, pelo Steven J. Ditko. Na verdade, não tem como não começar com o Ditko, né? Foi o criador do Homem-Aranha e quando eu falo criador, eu quero dizer a fantasia, o desenho, evidentemente, é o que a gente está falando aqui. A marca Aranha. Portanto, não tem como, né? O Ditko merece aqui você puxar aqui a primeira linha. Portanto, vamos lá. Steven J. Ditko, conhecido como Steven Ditko, nasceu na Pensilvânia no dia 2 de novembro de 1927 e faleceu no dia 27 de julho de 2018. Foi um desenhista, roteirista norte-americano que ao lado do editor e roteirista Stan Lee criou em 62 o super-herói Homem-Aranha, John Romita Sennio, ou simplesmente John Romita, que veio a substituir o Ditko. Nasceu em Nova York no dia 24 de janeiro de 1930 em uma família de imigrantes italianos de Nova York. Romita estudou desenho industrial e começou a carreira na publicidade. Sua estreia nos quadrinhos foi em 1949 na editora Marvel fazendo histórias policiais. John Salvatore Romita Jr. Chega a ser engraçado, né? Pai e filho. Diante de tantos e tantos desenhistas eu coloquei o pai e coloquei o filho. Mas, simplesmente, observem o traço do Romita Jr. E vocês vão entender bem porque eu tive que colocar esse fera aqui na lista. Nasceu no dia 17 de agosto de 1956. É o artigo de história em quadrinhos americano mais conhecido pelo seu extenso trabalho para Marvel entre os anos de 1970 ao ano 2000. Romita ganhou popularidade cedo começando seu trabalho como homem de ferro em 1978. No início de 1980 ele começou a sua produção na Maze Spider-Man. Colaborou com Frank Miller na história de origem do Demolidor. Todd McFarlane nasceu em 16 de março de 1961. Quadrinista, editor, deseísta, artefinalista, roteirista, design, artista plástico e empresário. Fundador da Imagine Comics e de diversas outras empresas no ramo de entretenimento e da cultura pop. Após rápidas passagens pelos títulos do Incrível Hulk, seu sucesso só começou mesmo quando ele assumiu a revista do Aracnídeo a partir do número 298 da Maze Spider-Man. O brasileiro Wilson Vieira. Vale aqui essa homenagem ao Wilson Vieira que foi um dos pioneiros, um dos primeiros brasileiros a desenharem o Homem-Aranha. O Wilson Vieira nasceu em São Paulo em 73 e foi para a Itália continuar seus estudos em História e Arqueologia, mas acabou estudando Artes. É um desenhista, ilustrador e atualmente roteirista brasileiro de histórias e quadrinhos. O Wilson Vieira participou da versão italiana da revista O Amigão da Vizinhança no início de 1980 e hoje é considerado pelos fãs da Itália como um dos melhores artistas que já ilustraram o Homem-Aranha. Outro brasileiro. Mais uma homenagem aqui que eu faço. Até porque no vídeo anterior do Batman eu ia colocar também dois brasileiros, mas infelizmente eu não coloquei, esqueci, eu peço perdão aqui que tinha gente muito boa, mas eu não sei, é tanto desenhista que fez o Batman. Uma galera imensa que ficou difícil e eu acabei esquecendo que não colocando dois brasileiros nessa lista. Então, vamos lá, Marcelo Ferreira, um artista de quadrinhos que está na Marvel desde 2011. Agora, em 2020, ele estará assumindo a revista do Homem-Aranha. Marcelo tem se destacado na Marvel nos últimos anos com ênfase na saga Guerra dos Reinos com a minissérie do Justiceiro e na sequência com outra minissérie saga Canificina Absoluta. Sucesso para o Marcelo, que esse ano seja um ano que ele venha a arrebentar aí com o Homem-Aranha. Eric J. Lansen, ou simplesmente Eric Lansen, nasceu nos Estados Unidos no dia 8 de dezembro de 1962. É quadrinista, roteirista, artefinalista, editor e publicitário americano de ascendência dinamarquesa. Ele é mais conhecido por seu trabalho do Homem-Aranha na Marvel Comics. Assumiu a Maze Spider-Man logo depois da saída do Todd McFarlane e certamente foi bastante influenciado pelo seu antecessor. Apesar de ter um traço muito cartunesco e bem particular, reconhecível até pelos mais leigos. Mark Berglay nasceu no dia 7 de agosto de 1957. É quadrinista americano, trabalhou para Marvel Comics em títulos como O Incrível Homem-Aranha, Ultimate, Match Spider-Man e para DC na Liga da Justiça. Ele deu a cara para o novo Homem-Aranha nos últimos 10 anos e definiu seu traço para a maioria das linhas de produtos de publicidade que vemos por aí. Mike Zeck nasceu em 6 de setembro de 1949 na Pensilvânia e sua passagem pela revista do Homem-Aranha foi meteórica. É autor dos primeiros rascunhos do uniforme negro do Homem-Aranha, que surgiu pela primeira vez em Guerras Secretas. Mike Zeck também trabalhou lá na frente do Justiceiro por muito tempo nos anos 90. Alex Sivioke nasceu no dia 17 de agosto de 1953. Chegou a Marvel em 1986 onde chegou pelos próximos 7 anos desenhando o Homem-Aranha e seu título principal da Amazing Spider-Man em 1994 a 1997. O dinamismo que ele inseria nas cenas de ação e as expressões nos rostos dos seus personagens eram excelentes. Enfim, galera, de forma rápida, uma grande homenagem a esses profissionais do Traço, a esses profissionais do Nankin que deram vida às ideias de tantos e tantos autores, entre eles o Stan Lee e seus super-heróis. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem aí o teu like. Inscrevam-se no canal. Não esqueçam. Inscrevam-se no canal. Dê aquela força para que a gente possa continuar publicando mais e mais vídeos sobre super-heróis, sobre arte, sobre cultura. Ok? Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau. Tchau.